Olá, amigos! Hoje é domingo e, como sempre, nós vamos falar de cultura e de política. Deixe o seu gostei e compartilhe nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. O cantor Fagner fez duras críticas ao comportamento da imprensa brasileira. Segundo ele, os jornalistas são, em sua maioria, comunistas e merecem o presidente Bolsonaro. Todos sabemos que Bolsonaro vive numa permanente queda de braço, com grandes jornais e empresas de comunicação, principalmente a TV Globo e o jornal Folha de São Paulo. Fagner disse ainda que os jornalistas impõem uma pauta que é contrária ao que de fato acontece e que representa apenas os interesses da elite brasileira. Era preciso, segundo ele, o surgimento de Bolsonaro na cena política do país para impactar esse conforto em que vivem os jornalistas, de estabelecer pautas que em nada condizem com a realidade do povo brasileiro. Nós acompanhamos a entrevista no canal Corredor 5 do YouTube, que trata essencialmente sobre música e sobre cultura. Acompanhe o trecho que recortamos para você. A imprensa acaba sendo um representante da elite, né? Então ele se sente prestigiado... A imprensa merecia um Bolsonaro. Esses comunistas tudinho mereciam um Bolsonaro. Todos eles mereciam, mas nunca havia uma coisa mais adequada... Se eu começar a falar aqui, vou ficar eu e Fagner na noite inteira aqui. Só relaxando. Tô contigo. Uma coisa que eu nunca entendi, a minha leitura é a mesma. Inclusive, eu acho que foi essa postura que causou. Por que a MPB, vocês nunca tiveram dentro da MPB, né? A crítica sempre chamou MPB, Gil Cartano e etc. E vocês... Música popular. Não, o Fagner... Ainda bem. Não, o Fagner foi MPB, mas ele vendeu demais. Quando começou a vender demais, aí nego achou que... Não pode ser mais MPB. Foi, e aí pegou a fase deles muito popular, que também, quando eu gravei o Der Lys, eles caíram em cima. Você lembra disso? É, Deslive, depois Borgura. Uma vez o Nelson Mota tinha aquela casa de show, até perto de lá de casa. Noite de casa, noite de casa. Não, era um... parecia um safari. Mistura fina? Não, era ali perto de lá de casa. Ele ficou pouco tempo. Parecia uma decoração de índio, umas coisas assim. Foi no ano que eu gravei o Der Lys. Foi pouco tempo. A gente descobre porque sabe as casas que o Nelson Mota, que é outro preconceituoso. A maioria dos que faturaram em cima do Simonal, foram os que sacrificaram. E o Simoninha e os filhos dele não aguentam esse tranco porque ele não sabe direito da história do pai e tem que trabalhar para ser arranjador da Globo. Está entendendo? E tem mais. A deputada Calíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, é autora de um projeto de lei que retira toda e qualquer punição sobre os crimes praticados por necessidade. O projeto altera o artigo 155 do Código Penal e passa a considerar furto por necessidade todo aquele que for praticado em situação de pobreza e para saciar a fome ou necessidade básica da família. A proposta deve ser discutida nas comissões a partir do próximo mês de fevereiro. Curioso que depois da esquerda eliminar a pobreza no Brasil, o país ainda precise de uma lei como essa. Em entrevista recente, o presidente Bolsonaro falou sobre o Programa de Moradias Populares do governo federal. Segundo ele, foram construídas e entregues 1 milhão e 200 mil casas para pessoas carentes em todo o Brasil no seu governo. Ele disse ainda que o Programa de Socorro a Pequenas e Médias Empresas contribuiu para a manutenção de 11 milhões de empregos durante a pandemia.